Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal nesta segunda-feira para você concorrer uma camisa oficial no final deste mês. O Pix está aqui na tela, a cada dez reais você terá um nome na lista para poder concorrer essa camisa. Meus amigos palmeirense, galera palmeirense, depois de amanhã tem Palmeiras, até que enfim, graças a Deus está chegando aí, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro Bahia e Palmeiras. E o torcedor palmeirense está bastante ansioso para chegar essa partida, meus amigos palmeirense. E a bola rolar, os campeonatos rolar normal, como vinha acontecendo antes desta data FIFA. Meus amigos palmeirense, galera, é o seguinte, uma grande notícia do nosso grande Abel Ferreira. Abel Ferreira recusa a proposta de 20 milhões de euros anuais do Al-Rilau. O treinador do Palmeiras também foi procurado pelo time do Cristiano Ronaldo e não abriu negociação. Ele não quer sair do Palmeiras, meus amigos palmeirense. É por isso que essa mídia fica puta da vida. Como Abel Ferreira, os antes morrem de inveja. Meu amigo, o cara não quer sair. O cara quer ficar aqui no Palmeiras. O cara quer fazer mais história. O cara está feliz no nosso grandioso Palmeiras. Vamos valorizar o nosso treinador. É por isso que a gente fica com raiva quando vem um torcedor aqui e pede para o Abel Ferreira sair do Palmeiras. Não tem lógica nenhuma o torcedor palmeirense pedir a saída do Abel Ferreira. Ah, Jean, quem é o louco que falou isso? Isso é mentira sua. Você está inventando. Eu estou inventando. Quem acompanha aqui o canal Verdão Campeão todos os dias, lembra que teve um torcedor aqui que mandou um áudio pedindo a saída do Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. Então, acontecem. Tem torcedores que estão influenciados pela mídia, pelos comentários desse jornalista aí que só fala mal do Abel e vai na onda da mídia gambá, da mídia mulambo e pede a saída do Abel Ferreira. Realmente é brincadeira. Então, galera palmeirense, é o seguinte, Palmeiras retoma aí preparação para encarar a Bahia e atualiza aí situações de Murilo e Jair, eu sou meus amigos palmeirense. Após um dia de foga, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo na Academia de Futebol e retomou aí a preparação para encarar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. No treino, os jogadores realizaram dois trabalhos simultâneos. Em uma metade de campo, foi colocada em prática uma atividade técnica com dois times de sete componentes e com a permissão de poucos toques na bola por jogador. Na hora, os jogadores aperfeiçoaram construções de jogadas e quebras de linha, usando como referência estacas posicionadas ao longo do gramado. O zagueiro Murilo treinou normalmente com o elenco e está em fase de recondicionamento físico. Após se recuperar de uma cirurgia no ombro, meus amigos palmeirense, o zagueiro Murilo está voltando, meus amigos palmeirense. Será que ele volta já como titular ou o Abel Ferreira vai deixar o Luan, apesar de ter falhado em alguns jogos aí, ele está indo bem, meus amigos palmeirense. Mas é aquela velha coisa, né? Quando o Luan está jogando, a gente sempre fica com o pé atrás, esperando algum erro do Luan. Mas tomara que ele possa errar bem menos e, quem sabe, não errar mais, né? Porque com o Luan, tudo pode acontecer, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Por outro lado, Jailson, que teve um estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo, após um trauma no treino e já iniciou tratamento no núcleo de saúde e performance. O Palmeiras não divulgou o grau da lesão e o período de recuperação. Na temporada passada, Jailson ficou grande parte do ano fora dos gramados devido a uma cirurgia realizada no joelho direito. É, meus amigos palmeirense, realmente é brincadeira o que acontece com Jailson, né? Ano passado aconteceu isso também. O Palmeiras teve que renovar o seu contrato justamente por conta dessa cirurgia e, no meio da temporada, acontece uma nova lesão. Será que o Palmeiras vai ter que renovar o contrato do Jailson por mais um ano por conta dessas lesões? O cara não joga, quando joga atrapalha o time e ainda está dando esses trabalhos. Eu sei que ele não quer ter lesão. Acontece, mas é brincadeira e uma bomba que o Palmeiras contratou aí porque o Jailson não agregou dentro das quatro linhas. Eu não sei o que ele agrega lá no vestiário do Palmeiras, no elenco do Palmeiras. Mas dentro das quatro linhas, eu posso afirmar, o Jailson não agregou nada nesse time do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá. O elenco volta a treinar na manhã desta segunda-feira. O jogo contra o Bahia será na quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, meus amigos palmeirense. Então, a boa notícia é que o Abel não quer sair do Palmeiras, recusou propostas milionárias e quarta-feira tem palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal, meus amigos palmeirense. Eu quero agradecer aí a cada um de vocês que participa, que manda o seu áudio. A opinião de vocês é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. E o primeiro áudio de hoje é o amigo aí, o grande Vanderlei, de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. É o Vanderlei da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Passando aqui, Jean, pra falar um pouco aqui do nosso Palmeiras, né? É, amanhã, ou melhor seja, depois de amanhã, né? Quarta-feira, vamos enfrentar o Bahia. Que tomara que nós somamos aí mais três pontos, né? E depois pegar o Botafogo, né? No Alias Parque, um jogo de seis pontos, né? Falamos seis pontos assim porque vamos, podemos assumir a liderança, né? Nós passando pelo Bahia, é, quarta-feira, né? Com todo respeito ao Bahia, né? O Jean, falar aqui da nossa amiga Marinalva, né? Ontem, domingo, eu ouvi o áudio dela e outros dias também. E ela também tem lembrado da gente aí, do pessoal que sempre lembra dela, né? A Marinalva, a palestrina, né? A raiz, né? Ô Marinalva, um abraço aí do Vanderlei, aqui de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Eu achei engraçado, é, engraçado não. Eu achei interessante o que ela falou, Jean, do Chico Lang, né? Falando que o Palmeiras não vai jogar esses sete jogos no Allianz Parque, não sei quando que vai ser isso, né? Ou que já não jogou, enfim. E que, é, ela até fez um comentário, né? E ele falando que o Palmeiras tem um estádio e não pode jogar nele. E, por causa de shows, enfim. Só que, é, esse Chico Lang, é o que nem a Marinalva falou ontem, a nossa amiga Marinalva, Jean. O Corinthians, e que nem você me falou também, né? É, o estádio deles lá, o, quem, é da Caixa. E também, o, o, o contrato que o Palmeiras fez é um contrato mais invejável de todos os clubes daí por aí. Por quê? Porque, ah, o Palmeiras, além de ter os shows, o Palmeiras ganha uma comissão desses shows, né? E o Palmeiras não paga mensalidade. Agora, deixa o Corinthians ficar, ficar sem pagar mensalidade pra você ver, né? E fica devendo lá, né? Então, é, o Chico Lang tá falando uma coisa, que o nosso contrato ainda é melhor do que o deles, então eles não precisam pagar mensalidade. Agora, deixa eles ficarem sem pagar mensalidade pra ver, né? Mas tá bom, Jean, quem tem mais tem onze, e quem não tem, corra atrás. E vamos torcer pro nosso Palmeiras fazer uma grande partida depois de amanhã, quarta-feira. Um abraço, meu amigo. Grande abraço, meu amigo Vanderlei de Porto Ferreira, interior de São Paulo. E para a nossa amiga palmeirense Palestina Raiz, nossa amiga Marinalva. Um grande abraço pra você. Tamo junto, e é nóis. Pois é, quarta-feira tem Palmeiras. Jogo importante pro Palmeiras ganhar. Se o Botafogo tropeçar também. E o Palmeiras ganhar do Bahia, a gente pode até assumir a liderança nessa próxima rodada. Mas, eles vão jogar em casa, parece com o Fortaleza. Tomara que o Fortaleza possa pelo menos empatar. Seria espetacular. Não, Fortaleza não, perdão. É contra o Cuiabá, fora de casa. Vamos, Cuiabá. Vamos, Davidson. Ajudar o Palmeiras mais uma vez, hein? Você fez gol contra a Gambazada aí. Então, faça gol no Botafogo pra ajudar o nosso Palmeiras nessa próxima rodada. Mas, pra isso acontecer, o Palmeiras tem que ganhar a partida contra o Bahia. E depois, na próxima rodada, é contra o Botafogo. E aí, sim, o Palmeiras só vai depender de si mesmo. Se o Palmeiras ganhar do Bahia na quarta-feira, meus amigos palmeirense. E sobre o Chico Lang, sobre o estádio de pirona da Gambazada. Não é dele, né? É da Caixa. É da Caixa. O meu medo é o seguinte. Nesse governo agora, quem é que deu esse estádio pra Gambazada? Vocês lembram? Foi o governo do PT. O governo do Lula. E quem é o presidente do Brasil hoje? É o Lula. Será que neste governo aí, eles podem facilitar a vida para Gambazada? Na forma do pagamento, meus amigos palmeirense? Eu não duvido nada, hein? Eu não duvido nada que eles possam facilitar aí ou até perdoar. Boa parte da dívida que a Gambazada tem com a Caixa, meus amigos palmeirense. Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer nesses próximos anos aí, neste governo, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá para o próximo áudio. É o amigo aí, Clerton. Vamos ouvir. Boa noite, Jânio. E aí, Jânio, como é que tá? O time do Palmeiras da Armanha empatou. 1x1 com o São Paulo. Com o São Paulo, só. Primeiro para ter ganhado aquele jogo lá. Só deu o Palmeiras no primeiro tempo. Teve chance de fazer 2x1, 3x1. 3x0. Não fez. Ficou vacilando no segundo tempo, os cabos foram lá e empataram. Armanha era, foram lá e empataram. Aí tem outro jogo, domingo. Darme eles. Eu quero saber dos homens, o Quarta-Fí, se Deus quiser, né, não? É meter a sola ali no Bahia. Porque lá no Bahia, lá na Bahia era difícil. Ficar a pensar que é fácil, mas... O Bahia não tá com brincadeira, não, viu? Mas vamos ganhar, se Deus quiser. Vamos ganhar. Se Deus quiser. Vai dar certo. É tarde no jogo, mas... Mas dá pra assistir, né, não? Tu levanta cedo pra fazer fisioterapia, mas dá... Mas dá pra eu assistir. Meu Deus, levanta cedo pra fazer fisioterapia. Não? É. Mas assistiu o jogão do Verdão, que eu tô com uma saudade do caramba, viu? Eu também. Manda, manda aí, manda teu pix aí, porra, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. As camisas aí do Verdão, que eu tô doido pra ganhar uma camisa dessa daí. Vou mandar, meu amigo Clerto, aí o número do pix. Também tá aqui no começo do programa. Você tira o print e anota aí o número do pix do canal Verdão Campeão. Meu amigo Clerto, tamo junto e é nóis. Mas assim que acabar o programa aqui, na gravação, eu vou mandar pra você o pix, meu amigo palmeirense. Eu confesso que eu não assisti o jogo do Palmeiras feminino contra o São Paulo. Mas mesmo ter empatado, o Palmeiras, sub-17 masculino, foi campeão ontem pela Copa do Brasil. Mais uma vez, meus amigos palmeirense, vencendo o Atlético Paranaense por 4x1. A garotada do Palmeiras aí, vencedora, mostrando que é a melhor base do Brasil, meus amigos palmeirense. E como você falou, o Palmeiras tem que entrar totalmente focado, ligado. É difícil jogar lá na Fonte Nova, na Bahia. É um adversário difícil. Mas se o Palmeiras jogar o que sabe, dá pra gente ganhar essa partida, meus amigos palmeirense. Só entre ligado, totalmente focado. Ele sabe que se ganhar a vitória é muito importante. Então, vamos com tudo, Palmeiras, somar mais três pontinhos nesta quarta-feira, às 21h30. Realmente é tarde, você vai acordar cedo. Mas se der, faça um esforço aí pelo Palmeiras, pra você poder aí acompanhar. Porque cada mais torcedores assistindo, passando a sua energia positiva, é melhor para o nosso grandioso Palmeiras vencer seus jogos, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo. É o amigo aí, Jesse Santos, de São Luís de Maranhão. Vamos ouvir. Ô, Jean, boa noite, Jean, boa noite. Jean, quem tem mais, tem. Quem tem mais, tem onze, quem não tem, corre atrás. É, Jean, Jesse Santos, de São Luís de Maranhão. É, Jean, passa esse pagodinho aí pra Marinalva. Fala que é o fã dela, que tá enviando pra ela. Você faz aí a média aí, você sabe mais o que você faz. É, eu quero chegar até ela. É aí, se qualquer coisa, se ela quiser, ela pega meu número contigo. Meu número. É, pega o meu WhatsApp contigo. Tá certo? De boa. Fica com Deus, que Deus proteja você e tua família. Abraça aí, na Ju. É aí. Alô, Jean, você sabe que nós é nós. Nós é nós. Isso aí, tá bom, de boa. Grande abraço, meu amigo Jesse Santos, de São Luís de Maranhão. Tamo junto, e é nós, meu amigo palmeirense. Olha aí, minha amiga Marinalva, você ganhando vários fãs aqui, que acompanha você aqui no canal Verdão Campeão. Olha bem, meu amigo Jesse Santos. Se ela permitir, eu passo o número dela pra você, ou eu passo o seu número pra ela, pra você aí poder enviar. Eu vi o vídeo lá do nosso Verdão com um pagodinho bacana. Se ela permitir, eu passo o WhatsApp pra ela. Porque eu também não sei, né? Não sei se a Marinalva é casada. Às vezes o marido, se for casado, o marido não gosta. Ele tá passando o número dela pra homens. Não sei, né, o que acontece na vida dela. Mas se ela permitir, eu passarei. Com certeza, meu amigo Jesse Santos, um grande abraço pra você. Tamo junto, e é nóis. Vamos lá para o próximo áudio e último de hoje. É o Belete Júnior. Vamos ouvir. Fala, Jean. Essa seleção brasileira é uma piada. Rapaz, também... Esperi ver meu jogador pra entrar em campo, o tal do Rony Rústico. Perdi meu tempo pra assistir o tal do Lucas Paquetá, o jogador ruim desgraçado, meu irmão. Como é que joga na seleção? Não sei, não. Aí, leva a Rony. Tinha deixado o Rony no Palmeira mesmo aí, descansando. Leva o cara, rapaz. Chega lá, faltando um minuto e meio pra acabar o jogo. Faz a mudança. Aí, nesse tempo, do jogador sair do campo, vem devagarzinho, levanta a placa, o hábito lá pra fazer a alteração. E nisso já passa no tempo. Quando o Rony foi entrar dentro de campo mesmo, faltava 32 segundos. 32 segundos. Isso é uma vergonha com o atleta. Era meu nem ter colocado ele. Pelo menos o cara não vai servir como memes, porque os torcedores não tem o que falar do Palmeiras. Aí, pega um negocinho desse e já faz uma piada. Entendeu? Sabe como é que é, né? Esse emulamento aí do Flamengo, esses gambas aí do Corinthians. Não tem o que falar do Palmeiras. Aí, pega essa expressação que aconteceu aí de Rony. Vamos fazer piadinha memes com o cara. Se é uma Copa do Mundo, ok. 30 segundos, o cara tem que ir pra mim, tem que respeitar. Agora, um amistoso que não valia nada? Não, ainda isso não vale não. Você é doido, mano. Ah, vem, mas não, não. Tomara que não ganhe nunca mais uma Copa do Mundo. Valeu aí, meu amigo Belete Júnior. Um grande abraço pra você. Tamo junto e é nóis. Seu comentário final aí, eu não concordo que o Brasil nunca mais ganhe uma Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, né? A gente, quando a bola começa a rolar, quando começa a Copa do Mundo, a gente é brasileiro e vai torcer para o nosso Brasil. Assim, eu, quando é cheio de gambar a seleção, como era com o Tite, eu confesso que eu não estava muito feliz com essa seleção brasileira, não. E também cheio de mulambos, eu não fico muito feliz, não. Mas se for uma seleção boa, com grandes jogadores, que não tem hoje, né? Grandes jogadores, como tinha antigamente. Mas se for uma seleção aí variada, de jogadores do Palmeiras, de todos os clubes, a gente vai torcer e vai acompanhar. Agora, realmente, muita sacanagem do Ramon, hein? Colocar o Rony lá no finalzinho, para virar realmente meme. Era melhor nem ter colocado o cara. Está de sacanagem, meus amigos palmeirense. Era o quê? Se fosse aquela substituição para segurar o resultado, mas não, aí estava 4x1 para o Brasil. Realmente, foi uma sacanagem aí. E, realmente, a Mulambada, teve alguns torcedores da Mulambada aqui que veio me zoar, porque o Rony entrou, faltando ali quase um minuto para acabar a partida. Realmente, eles não têm o que falar do palmeirense e quer zoar por conta disso. Meu Deus do céu, os caras não têm o que zoar o Palmeiras e quer zoar o palmeirense por conta disso. Realmente, essa torcida da Mulambada está doido para ganhar uma partida do Palmeiras. Está doido para ganhar um título do Palmeiras para eles quererem descontar as duas peiadas que o Palmeiras deu na Mulambada nas duas últimas finais entre Palmeiras e Flamengo. Quem ganhou foi o nosso Verdão. Duas peiadas aí na Mulambada e tomara que o Palmeiras possa ganhar mais. Por quê? Está tudo se desenhando na Copa do Brasil, se der tudo certo para o Palmeiras. Assim, eu não quero que a Mulambada vá para a final, não. Eu vou secar aí, torcer para o Atlético Paranaense eliminar a Mulambada, mas está tudo se desenhando para os dois se encontrar na final, meus amigos palmeirense. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, galera palmeirense, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de vocês. Um grande abraço, tenha uma ótima segunda-feira. Fica com Deus e avante palestra!